Olá, todas e todos, aqui é o Vanderlei Monteiro, sou um operário, um trabalhador metalúrgico, estou com pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de Joinville, em Santa Catarina, estou gravando esse vídeo em solidariedade ao PCO, o partido da causa operária, que teve seu site invadido por hacker e perde mais de 4 mil arquivos, um ataque da direita, fascista, não sabe o que é democracia, não tem noção da luta de classes e tenta destruir a memória da classe trabalhadora no Brasil. Então, toda solidariedade ao PCO, continuaremos ombreados na luta, continuaremos ombreados por uma sociedade mais justa até que o fascismo seja derrubado. Um abraço a todos e todas.